A Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto que modifica a lei de improbidade administrativa. Entre os principais pontos está a definição de que apenas as condutas dolosas, ou seja, intencionais, serão punidas. É inquestionável a necessidade de se reformular a lei de improbidade. São incontáveis os casos de condenação por irregularidades banais, que não favorecem nem prejudicam ninguém, além do próprio agente público punido severamente com multas vultosas e suspensão de direitos políticos. Com isso, cada vez mais as pessoas de bem vão se afastando da vida pública, em prejuízo da população. A proposta acaba com a modalidade culposa na lei de improbidade administrativa. Considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Corrige a dosimetria das penas, considerando o enriquecimento ilícito o mais grave. Acaba com a pena mínima e aumenta a pena máxima para a perda de direitos políticos, que passa a ser de 14 anos. Exige que a inicial da ação de improbidade já contenha as provas ou indícios da prática do ato de improbidade, sob pena de litigância de má-fé, e determina o bloqueio prioritário em bens de menor liquidez, como imóveis e automóveis, de forma a evitar o bloqueio direto das contas bancárias dos réus, evitando que fiquem impedidos de realizar pagamentos ou até arcar com despesas próprias ao longo de toda a duração do processo. A maioria dos deputados reconheceu a necessidade de atualização da lei. Mas o texto, que agora segue para o Senado, foi alvo de muitos debates. O objetivo que motivou a criação de um grupo de trabalho formado por técnicos e especialistas no tema membros do Ministério Público, do TCU e juristas, era o de atualizar a lei, que é um dos principais eixos da legislação anticorrupção, e não de flexibilizá-la. Imprescritibilidade do ressarcimento ao dano do patrimônio público, a possibilidade de pedir a qualquer tempo que foi simplesmente excluído do texto. Eu fui gestor municipal, prefeito de Maringá, secretário dos Comércios do Paraná, ministro da Saúde, gestor público nos três níveis, e posso assegurar que o apagão das canetas está prejudicando muito o nosso país. As pessoas não querem mais decidir, as pessoas não querem mais tomar o seu poder discricionário de escolher um caminho, uma solução, porque são atacadas de forma irracível pelos órgãos de controle. Esse relatório suprime a responsabilização no caso de condutas que causem grave dano ao patrimônio, ainda que viole a lei, ainda que seja um erro grosseiro. Principalmente quando a gente está falando de enriquecimento ilícito e de prejuízo ao erário. Neste relatório, nós não temos mais pena mínima para suspensão de direitos políticos. Um juiz pode aplicar, por exemplo, uma semana, um mês de suspensão de direito. O gestor que ganha eleição, ele já vê no seu adversário o gestor anterior e propõe uma ação de improbidade administrativa. Para quê? Para retirar os direitos políticos do administrador anterior. Isso não impede que ele represente aquele gestor anterior no Ministério Público que fará uma peneira e dirá se vai ou não propor a ação civil pública. Vamos supor que um agente público, que um prefeito, que um governador, o presidente não porque o presidente não responde por improbidade, compre medicamentos sem comprovação científica e distribua para a população. Isso não configura enriquecimento ilícito, a discussão se configura dano ao erário ou não, mas sem dúvida nenhuma é uma negligência que seria punida pela lei de improbidade administrativa. Este texto legaliza essa conduta. Apresentado em 2018, o projeto foi discutido numa comissão de juristas criada na Câmara, com a participação de parlamentares, juízes, advogados, procuradores e promotores, e que foi coordenada pelo ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça. O presidente da Câmara destacou a importância da votação da matéria. Vai garantir que não haja uso político-eleitoral cometendo injustiça com servidores sérios e bem intencionados. Vai melhorar a tipificação das condutas configuradoras de improbidade e aumentar a penalidade para tais atos, que são os dos gestores desonestos. Além disso, vai diminuir espaço para subjetivismos abstratos, muito propícios para quem sempre quer usar do abuso de autoridade. Ao definir mais claramente os atos de improbidade, possibilitando o desmembramento de processos e favorecendo a celeridade dos mesmos. Agora, vamos separar o joio do trigo. Somente será a improbidade quem agir para lesar efetivamente o Estado.